Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vem ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 6 horas da tarde, nós começamos aqui, vamos até seis e meia mais ou menos, para responder todas as perguntas de vocês. Na realidade, quem responde às perguntas são os advogados, os professores, os procuradores, juízes do trabalho, desembargadores, promotores, são as pessoas que realmente entendem dos assuntos que aqui são tratados. Então, vocês podem mandar as perguntas para vocês com maior tranquilidade, que todas elas serão respondidas. Serão respondidas mesmo, porque elas chegam aqui e ficam guardadas, armazenadas por ordem de chegada. E depois vocês respondem às perguntas de vocês. Eles respondem às perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então pelo nosso WhatsApp. Vocês podem usar e abusar do direito de perguntar. Aliás, vocês devem perguntar mesmo. Falando nisso, eu já quero agradecer a equipe técnica da TVE, que permite que a gente faça esse programa, mesmo durante a pandemia, em casa. Eu estou no meu escritório e a pessoa que vai responder as perguntas de hoje está lá no escritório dela, ou na casa dele. Eu não sei exatamente onde, mas vou perguntar daqui a pouco. Lembrando a vocês que também, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, do que foi respondido aqui, ou do que foi tratado no programa, vocês podem assistir amanhã. Às 8h15 da manhã, há uma reprise que a TVE apresenta do programa Consumidor em Pauta. Caso contrário, vocês podem também assistir ao vivo esse programa, clicando em TVE ao vivo. Aí vocês assistem no telefone, no tablet, no notebook, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês assistem o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Então, esperem um dia e assistem no YouTube. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre uma grande satisfação retornar aqui, Machado. É. Sabe que uma grande satisfação é de todos nós, não é, professor? Porque nós temos aqui as suas respostas que sempre oferecem ao telespectador aquilo que eles querem ouvir. As respostas que o doutor Paulo dá aqui ou qualquer um dos integrantes do programa são sempre de acordo com aquilo que as pessoas perguntam. E eu já vou lhe fazer uma pergunta, doutor Paulo. Pode me adiantar um pouquinho e vou lhe fazer uma pergunta. Como é que vai a nossa aba, a Associação Brasileira de Advogados? Graças a Deus, Machado, não para de crescer. No âmbito do direito do trabalho, que é a comissão na qual eu estou presidente, nós temos todos os meses membros novos. Então, aproveitamos o programa para estender o convite aos advogados trabalhistas que quiserem ingressar na Associação Brasileira de Advogados, serão muito bem-vindos. Porque o que ocorre, Machado? O direito do trabalho, a cada seis meses, ele modifica muita coisa. São direitos sociais perdidos, são medidas provisórias novas, ou seja, a cada momento nós temos alterações. Então, o advogado trabalhista, para poder vencer diante de tantas modificações, ele tem que estar atualizado. E um dos nossos grandes propósitos da Comissão de Direito do Trabalho é a atualização em alto nível dos colegas que dividem esse exercício na defesa dos direitos dos trabalhadores e das empresas, que é o direito do trabalho. Então, realmente, nós nos capacitamos, nos reunimos, fazemos cursos, eventos, estudamos, temos grupos de pesquisa, tudo para capacitação do colega que trabalha na defesa da Justiça do Trabalho. Que bom, doutor Paulo. O senhor está... Por isso que eu digo, o senhor sempre traz boas notícias para nós e para quem pergunta aqui no programa. Falando em perguntas, doutor Paulo, eu vou lhe fazer já a primeira pergunta do programa. Ela vem aqui de Porto Alegre mesmo, quem pergunta é o senhor José. e diz o seguinte, sou empresário e gostaria de saber quando é considerado que um empregado abandonou o emprego. Não é, doutor Paulo, quando é que é? Ah, senhor José, que excelente pergunta. Lhe parabenizo. O que ocorre? Para que seja configurado o abandono de emprego, nós temos que preencher dois requisitos. O primeiro deles, o trabalhador tem que ter faltado pelo menos 30 dias. ele tem que ter desaparecido e não ter comparecido ao serviço. E o segundo é que a empresa tem que fazer esse comunicado por escrito, aí nós lhe orientamos que o senhor mande por AR, manda para a casa do seu funcionário um sedex solicitando o comparecimento dele ao trabalho, e o aviso de recebimento é aquele canhoto do correio, cor de laranja, na qual a pessoa que recebeu o comunicado, a sua licitação de retorno, ela vai assinar e isso volta para o senhor. Aí o senhor pode, inclusive, entrar com uma ação na justiça do trabalho para romper a relação pacto-laboral. também, Machado, tem uma situação diferente. O trabalhador, em algumas situações, ele pode desaparecer e daqui a pouco, nas redes sociais, hoje o pessoal posta tudo, posta a comida que estão comendo, olha, fui no parque e tal, e muitas vezes até o emprego, olha, estou nos Estados Unidos, estou na Europa, trabalhando numa nova empresa. Ora, se a pessoa está fora do país, trabalhando numa outra empresa, ou mesmo dentro do país, olha, nós estamos no Rio Grande do Sul e a pessoa está lá no norte, trabalhando numa outra empresa. Ou seja, o ânimo, a vontade dela, como ela está muito distante, ela não vai retornar mais ao serviço. Então, é uma das formas que a empresa tem para que documente e configure o abandono de emprego. E aí cabe a justa causa. Pois eu já ia lhe perguntar, doutor Paulo, e se a pessoa, por acaso, vai para o exterior, vai para a Alemanha, por exemplo, olha, estou aqui na Alemanha, não tem como chegar lá uma carta registrada para ele, né? É, mas aí, Machado, excelente ponderação da tua parte. Aí a empresa pode juntar, a empresa pode mandar essa carta, mas a empresa pode juntar um print, uma foto da rede social, na qual a pessoa informou a todos, ou seja, se a pessoa veiculou numa rede social, ela não se importa que a informação seja pública. Ou seja, a pessoa está dando a entender que ela tem o ânimo de estar fora do país, trabalhando em outro país, e que ela abandonou o emprego. É uma das provas que a pessoa tem. Que a empresa tem, perdão. Está certo. Aí, depois, quando eu falo, né, dizem que eu às vezes exagero aqui, mas não, porque as respostas aqui sempre são precisas, subjetivas, claras e precisas, tá? Isso é o mais importante de tudo. Muito obrigado, Machado. É que é o dia a dia, né, Machado? Inclusive, antes do programa, uma cliente falando comigo e tal, olha, estou há vinte e tantos dias sem ir à empresa. Eu falei, cuidado, tu vai ir para a rua por justa causa, ou, essas faltas reiteradas, a empresa pode entender, Machado, que pode ser um descuido, a pessoa não tem interesse em manter as regras da empresa. Aí ela pode ser dispensada por outro motivo, por justa causa, por chamada desídia, o descuido, a pessoa não tem comprometimento. Então, ao trabalhador, nós sempre recomendamos, faça a coisa certa. A próxima pergunta é do senhor Maurício, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, fui empregado de uma empresa durante três meses. Não assinaram minha carteira nos dois primeiros meses, somente no terceiro mês. Fui despedido e gostaria de saber quais são os meus direitos. Quais os direitos que ele tem, doutor Paulo? Bom, primeiro, senhor Maurício, caso o senhor queira, procure um advogado trabalhista para que esses dois meses sem carteira, através de uma ação trabalhista, seja reconhecido o vínculo de emprego. Tá, mas qual a necessidade, qual a importância de ingressar com uma ação trabalhista? Esses dois meses, lá adiante, no futuro, eles podem faltar para a sua aposentadoria. Ora, quando os fios de cabelo já estão todos branquinhos, né, Machado? Muitas vezes, o trabalhador, ele conta os dias para poder se aposentar. E dois meses é bastante. E outra, toda hora pode ter uma mudança de regra previdenciária, como houve há pouco tempo atrás. E um outro aspecto que é o mais imediato, é que esses dois meses, junto com outro período trabalhado, ele pode acabar contabilizando para que a pessoa esteja ligada à previdência social. Porque ninguém está livre de ficar doente, sofrer um acidente, e tendo um vínculo com a previdência social, né, e muitas vezes, por um ou dois meses, se perde esse vínculo, né, somado com outros períodos, a pessoa pode utilizar o auxílio-doença ou o auxílio-doença acidentário. Uma invalidez, ou uma situação qualquer dessa. Então, é importante que tenha a situação. Além disso, se a empresa fez essas irregularidades, pode ser que, através de uma entrevista no escritório com o advogado, o advogado consiga captar outras coisas que não foram corretamente adimplidas pela empresa. Doutor Paulo falou em cabelos branquinhos, já faz tanto tempo que eu sou aposentado que os meus já branquearam todos completamente. O que me resta de cabelo. Doutor Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. é só o tempo de a gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta logo. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que é um dos especialistas em direito do trabalho que eu tenho aqui no programa. que eu tenho e não que vocês têm aqui no programa à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer sobre direito do trabalho. Doutor Paulo Dias vai responder a todas elas com o maior prazer e com a maior sabedoria possível. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor Paulo, que é a seguinte. É do Carlos, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, trabalho há dez anos como vendedor em uma grande loja aqui de Porto Alegre. Apesar de ser contratado como vendedor, tínhamos que descarregar o caminhão de produtos como refrigerador, fogão, freezer, lavadora, móveis e outros artigos. E por causa desse excesso de peso, já fiz duas cirurgias de coluna. Eu posso pedir alguma indenização para adquirir essa doença na coluna? E para quem seria? Para o empregador ou para o INSS? Para quem, doutor Paulo? Ah, senhor Carlos, que excelente pergunta que o senhor fez. milhares de trabalhadores passam pelo que o senhor passa. E a sua pergunta, ela permite que outras, que muitas pessoas possam conhecer os seus direitos. O que que ocorre? O senhor trabalhou dez anos fazendo peso excessivo. Isso acontece com vendedores de grandes lojas? Sim, isso acontece. Imagina, carregar um fogão, um refrigerador, um freezer, um outro eletrodoméstico móvel pesado, isso com o tempo acaba prejudicando para muitas pessoas a coluna vertebral. Então, é possível, sim, entrar com uma ação trabalhista junto à vara de acidente do trabalho, que é a trigésima vara aqui em Porto Alegre. Cada cidade tem as suas varas especializadas que muitas vezes tratam também a doença ocupacional. E aí, o que vai ser avaliado? Vá num advogado trabalhista, ele vai lhe solicitar os laudos, os exames médicos, porque antes do senhor se operar, certamente o senhor foi no médico, o senhor tem exames de ressonância que mostram esse desgaste da coluna e a doença e muitas vezes ela está relacionada ao trabalho, que no seu caso é o peso excessivo. E aí, na justiça do trabalho, vai ser nomeado um médico, um perito, e esse perito ele vai avaliar se existe nexo de causalidade entre o peso excessivo, que é a sua atividade laboral e a doença que o senhor reporta. Então, é muito importante que, nesse momento, o senhor reúna todos os documentos, o senhor tente achar os documentos, exames médicos, atestados, laudos médicos, leve até o seu advogado que ele vai ingressar com essa ação e, dependendo da lesão, do grau que seja essa lesão, muitas lesões, Machado, elas podem se dar os reflexos para a vida inteira. Então, existe uma compensação financeira sobre a sua saúde que foi afetada. Procure um advogado que, certamente, vai lhe dar um bom rumo para essa causa. Agora, para vocês terem uma ideia, o senhor Carlos fez duas cirurgias de coluna. Eu fiz uma só e não quero fazer mais também. Eu fiz uma, coloquei três próteses na minha coluna cervical aqui e não quero mais fazer. O senhor Carlos já fez duas. Então, poxa vida, tem mais do que direito, pelo que eu penso, pelo que eu imagino como cidadão, ele tem muito mais do que direito de reivindicar isso. Temos aqui a pergunta do senhor Pedro que mora nas cidades de Alvorada. E o senhor Pedro diz o seguinte, trabalho de porteiro há dez anos, fazendo a escala quatro por dois. Agora, a empresa resolveu fazer doze por trinta e seis. Ele, e o senhor Pedro, quer saber se isso pode ou não, doutor Paulo. Seu Pedro, pode sim, até porque é muito mais benéfico para o senhor. O pessoal de casa entenda o que é a escala quatro por dois. O trabalhador trabalha quatro dias, trabalha o período de doze horas, na verdade, como tem uma hora de intervalo, são onze horas trabalhadas, quatro dias direto, e folga os dois dias seguintes. O senhor vai passar dessa escala para a escala doze por trinta e seis. Doze horas trabalhadas para trinta e seis de descanso. É uma escala muito mais benéfica. Fique tranquilo, seu Pedro, o senhor está sendo beneficiado. E a pessoa vê a mesma coisa, doutor Paulo, com isso? A mesma coisa. A mesma coisa. O salário. Sim, porque o que acontece? O trabalhador, ele quando entra na empresa, ele celebra um contrato de trabalho. Lógico, esse contrato de trabalho, ele tem uma jornada e ele tem um salário. A sua remuneração não pode ser alterada. É o artigo 468 da CLT e qualquer alteração que lhe prejudique é uma alteração contratual lesiva. Então, a empresa pode fazer outras escalas desde que não lhe prejudique. Seu Pedro, você quer um conselho de um homem bem mais velho? Pegue os 12 para o 36 aí e fique na sua. Tá bom? A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, trabalhe numa grande clínica de imagens e agora eu fiquei sabendo que sou grávida. faz dois meses que entrei na empresa e estou com medo de ser demitida. Eles podem me demitir já que diz que eu não sabia que estava grávida? Pode, doutor Paulo? É claro que não, não é, Machado? Em primeiro lugar, parabéns pelo nenê, a gravidez é uma bênção e o desconhecimento que a senhora estava grávida ou não, ele não retira o seu direito de estabilidade que a senhora tem oriundo da gestação. Fique bem tranquila, a senhora vai ter estabilidade até o quinto mês depois do nascimento do seu nené. Então, é importante que durante esse período a senhora cumpra rigorosamente com as suas atividades. Hoje em dia, a trabalhadora gestante ela tem que ser afastada, tem que trabalhar em home office por conta do coronavírus e isso, Machado, olha que interessante essa pergunta, ela abre um caminho de dúvidas incríveis das pessoas. As empresas, muitas empresas não estão sabendo lidar com essa situação. Hoje, a trabalhadora gestante tem que trabalhar em casa, em sistema de home office. Ela não pode trabalhar com acesso ao público ou com outras pessoas. Por quê? Porque o coronavírus pode ser prejudicial para o nenê. Então, uma trabalhadora grávida tem que ser colocada em casa trabalhando. Ah, mas a empresa não tem o que fazer. Então, a empresa ela se utiliza das medidas provisórias que hoje tem à disposição. Nós temos a medida provisória 1046 que ela permite o afastamento da gestante e depois a estabilidade dela é ampliada. Mas é possível sim e o bem da vida, Machado, é o bem maior. É maior do que o trabalho, que os outros detalhes. Então, fique tranquila que a senhora tem estabilidade. Uma vez, eu era chefe de imprensa da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre e uma funcionária minha chegou lá me contando que estava grávida. Aí, ela estava muito chateada e coisa e trouxe. Não sei porquê, mas ela disse a mim Bah, Machado, eu não sei como é que isso foi acontecer, mas eu sei. Bom, ela também sabia. A próxima pergunta é da dona Marcilene, que mora na cidade de Gravataí. A gente faz essas coisas e conta essas historinhas no meio que o programa não vai ficar muito pesado. E pior é que é verdade, não é, Machado? É verdade. A dona Marcilene diz o seguinte, consegui um emprego num posto de gasolina para trabalhar na loja de conveniências. Fiquei três meses e pedi demissão, já que não aguentava a forma como era tratada. Pergunto se tem direito a entrar na justiça e quanto tempo terei que esperar para receber o que tenho direito. Pois é, dona Marcilene, vamos responder a sua pergunta como diz o próprio Jack, em partes, dona Marcilene, a senhora tem um contrato de trabalho de três meses, é um contrato bem curto. Contratos de trabalho curto eles representam valores menores e muitas vezes muito pequenos ou nem tem valores a receber. Ainda mais que a senhora pediu demissão e pedindo demissão passados os três meses a senhora não tem direito nem ao aviso prévio, ao contrário, a senhora tem que dar o aviso prévio. Porém, por isso que eu digo assim, depende de cada situação que a senhora tem que avaliar. Primeiro que existe uma chance grande dos valores serem muito pequenos para tanto desgastro. E caso a senhora vença esse processo na justiça, ele demora. Todos os processos na justiça do trabalho demoram. Essa é a orientação que nós damos para todas as pessoas que nos procuram. Demoram. Por quê? Porque o devido processo legal ele tem que permitir a todos os lados que se defendam de forma adequada. E isso às vezes demora. Ah, mas tem processo do fulano demorou um mês. Sim. Aí o processo... Naquele processo, naquele caso específico, foi mais rápido. Mas a senhora deu um indicador na sua pergunta que é interessante. A forma que eu era tratada não era legal. A senhora era maltratada. Aí tem que analisar se essa forma que a senhora era tratada ela faz parte das metas que a empresa cobrava, algumas regras internas. O empregador ele pode dar ordens e pode cobrar o cumprimento dos seus deveres. Só que, lógico, esse poder diretivo do empregador tem limites. E esses limites eles não podem extrapolar as boas relações humanas. Senão ele pode ser um caso de assédio moral. que são aqueles tratamentos ruins de forma reiterada. Persecções, maltratar um funcionário. Então procure um advogado trabalhista, converse com ele para verificar se existe sim uma questão de assédio moral ou se há outras verbas que não foram pagas corretamente para avaliar se vale a pena entrar ou não. Porque o tempo de trabalho o tempo contratual é muito curto. Doutor Paulo, eu queria fazer uma pergunta é a última do dia e o senhor vai ter exatamente o tempo que o Diego Souza tem para entrar na área e fazer um gol. Bem rapidinho. A pergunta é do Paulo Roberto que mora na Barra do Ribeiro. Faz mais de um mês, quase dois, que estou desempregado já que meu contrato terminou. Só que até agora a empresa não pagou o aviso prévio nem os direitos trabalhistas. Além disso, não assinaram minha CTPS. Posso fazer alguma coisa? Pergunto o senhor Paulo Roberto. Senhor Paulo Roberto, procure a empresa, converse com eles para ver se espontaneamente eles assinam a sua carteira e pagam as verbas recisórias. Se eles não fizerem isso, ingresse com uma ação trabalhista que vai ser reconhecido o vínculo e todas as verbas recisórias vão ser pagas para o senhor. Poxa vida, me lembrei agora foi mais rápido do que o Diego Souza até para fazer o gol do doutor Paulo. Doutor Paulo Dias, fiquei muito feliz em tê-lo mais uma vez aqui no programa tratando de direito do trabalho, essa coisa tão importante na vida da gente. A gente sem trabalho não é ninguém, né? É verdade, mas... É, muito obrigado doutor Paulo. Volte sempre. Sempre que quiser. As portas estão abertas aqui para o senhor. Lembrando que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí